A CIDADE NO BRASIL E me emocionou E se mantém o meu amor Llorando e chorando Eu sou para mim o amor E a esperada é a espacia E a vida que eu te disse Porque perdido se passou Amor, destaque, amor Aonde está ele querer? Aonde está ele seu braço e aquele ali pra mim? Aonde está ele seu braço e aquele ali pra mim? Aonde está ele seu braço e aquele ali pra mim? Aonde está ele seu braço e aquele ali pra mim? O que é a minha vida? Se me espera no espaço E o dinheiro que disse Por que perdido o seu braço Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô 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 Música 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 Música